Olá meninas, hoje eu vou fazer uma salada de legumes vou precisar para nossa salada pepino, repolho, uma cenoura um tomate e uma cebola, vinagre e azeite para nossa salada vou precisar desse azeite aqui, vou usar esse azeite vou usar esse vinagre aqui e sal a gosto vamos preparar nossa salada deliciosa colorida já coloquei o pepino e a cenoura ralada, vamos colocar aqui na nossa vasilha vamos colocar nossa cenoura e nosso pepino aqui na nossa vasilha, já está tudo cortado fininho, limpinho e lavadinho vamos colocar aqui, vamos cortar agora o tomate a cebola e o repolho para uma salada colorida minha salada colorida, que é uma delícia de salada meninas vamos preparar nossa salada antes de iniciar esse vídeo, dá aquele likezinho no canal para o canal crescer, compartilha com as amigas ativa o sininho para chegar em primeira hora, para não perder nem o vídeo vamos preparar nossa deliciosa salada vou cortar agora aqui o repolho bem fininho meninas, acabei de cortar meu repolho bem fininho a quantidade que eu vou precisar e um pouquinho de tomate e cebola vamos picar nosso tomate e a cebola para nossa salada tem o tomate bem cortadinho vamos mexer na salada para ficar todos os ingredientes misturados agora vou cortar a cebola cortei a cebola em rodelas agora vamos soltar ela aqui bem soltinha na nossa salada vamos colocar azeite, vinagre, sal a gosto vamos colocar aqui, vamos mexer toda a nossa salada vamos colocar todos os temperos vamos colocar sal a gosto vamos colocar sal a gosto uma pitadinha de sal a gosto vamos colocar vinagre vamos colocar azeite vamos colocar um pouquinho de coentro que eu tenho ali congelado para dar um gostinho nessa salada menina, lembrando que esse coentro aqui congelado eu dou uma dica aqui do canal como congelar ele por mais de mês no freezer vamos colocar um pouquinho na nossa salada para dar um gostinho bem pouquinho vamos colocar agora vamos comer um limão para ficar delicioso a nossa salada vamos mexer esses ingredientes aqui um pouquinho vamos colocar agora um limão lembrando que eu ralei cenoura cortei rebolho, tomate, coentro e o pepino e uma cebola coloquei azeite, vinagre e sal a gosto e um pouquinho de coentro congelado o pepino aqui no canal eu dou uma dica vamos colocar agora espremer o nosso limão na nossa salada já tem o limão aqui partido vamos colocar umas gotas de limão na nossa salada vamos espremer o limão um suquinho do limão para a nossa salada para dar aquele gostinho cítrico, delicioso para a nossa salada vamos espremer outra banda vamos mexer bem nossa salada para pegar todos os gostinhos dos temperos dos nossos ingredientes que nós colocamos agora vamos tampar e levar à geladeira menina, quem não for inscrito no nosso canal se inscreva, dá aquele likezinho no canal que eu esqueci ativa o sininho para o vídeo aí para chegar de primeirão para não perder nenhum vídeo, menina vou ficar com essa delícia de salada colorida menina, que salada tem um cheiro maravilhoso da nossa salada um cheiro muito bom ativa o sininho, menina, para perder nenhum vídeo se inscreva no canal dá aquele likezinho para ajudar o nosso canal a crescer um beijo a todos tchau, até o próximo vídeo vou ficar com essa delícia de salada tchau, menina tchau, tchau Obrigado.